A CIDADE NO BRASIL Sou meu e de mais ninguém Já te disse que vou te dar dinheiro, eu tenho muito É, com isso você vai ficar protegida enquanto estiver aqui Mas o seu cabelo é tão longo que me pagaria uma boa grana Não, por favor, não, por favor, não Anda, traz aqui Não, não Você vai ficar mais bonita Você vai ver, peraí, peraí Ah, esse cacho bonito Olha, viu que lindo? Agora mais essa mexinha E aí, doutor, já aprendeu a lição ou ainda está querendo mais? Para, por favor Eu posso conseguir o dinheiro, é que eu não consegui falar com a minha filha Eu... Que pena, mas que pena Você já sabe como as coisas funcionam aqui? Nunca vou perdoar por você ter matado meu amigo Nico Eu não mato ele Olha, eu trouxe um presentinho para você E aí? Manda um abraço para o Nico Não Perdeu, amigo Não 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 Tchau, tchau. Tinha razão. Tinha razão, mãe. A Tereza é a pior das mulheres. E não vai mais se casar comigo. O único interesse dela era o meu dinheiro. Ficou com a casa que eu havia comprado pra Luísa. Vendeu as empresas que pus no nome dela. A Tereza ficou com metade da minha fortuna, mãe. Me perdoa. Me perdoa por não ter te escutado. Ô, filhinha! Eu já te disse que esse rato de periferia não pode entrar na minha casa. Ai, desculpa, senhorita. Com sua licença. Quando você souber o que eu vim fazer aqui, você vai entender que ela fez muito bem em me deixar entrar. O que você quer? Eu só quero te dar uma triste notícia. O seu pai morreu. O quê? Não, eu não acredito. Mas é verdade. Se você quiser, liga pra prisão e pode perguntar. Eu só vim aqui te contar pra que você não fique sabendo pelo telefone, mas... Olha só. Ele deve ter sofrido muito porque... Ele foi esfaqueado. E você vem zombar de mim. Nem sequer sente respeito pela morte, Tereza. Não, você não vale nada. Não vale nada. E eu acho que você tá muito enganada. Eu valho muito mais do que você. Tanto como mulher, quanto financeiramente. Então, Aida, como você não tem o seu próprio dinheiro, só tem o dinheiro da sua mãe? E, além do mais, também é filha de um presidiário? Eu não vou me rebaixar a falar mais com você. Tchau. Ah, oi. Nossa, que bom ver vocês. Eu já sei que vão se casar e quando vão me dar o convite? Não seja cínica, Tereza. Nem pense em colocar os pés na igreja. Nós não queremos mais ver você. E íamos te convidar porque a sua mãe e a Joana queriam que você estivesse no nosso casamento. Mas depois do que você fez com elas, se afaste delas e de nós. Você perdeu não apenas uma boa mãe, Tereza. Mas duas. Tereza, você conseguiu perder a minha amizade. Você não vale nada. Ah! Ah! Eu lamento muito pelo que a Tereza fez com vocês. Agora eu percebi que muito do que ela disse eram mentiras. Tem toda razão. A Tereza é jovem, bonita e talentosa. Mas tudo isso perde o valor ao lado da ambição dela. E agora não cabe mais a mim tentar fazê-la mudar. Mas eu não quero mais saber dela. Eu estou profundamente decepcionada. E magoada. Tá bom, tá bom, minha Joaninha. Tá bom, a vida é assim. E você tem a mim. E talvez algum dia possamos adotar uma criança com a ajuda do doutor aqui. Eu vou viajar, mas justamente passei aqui pra dizer que eu falei com o comitê que avalia a possibilidade de um casal adotar um filho. Se vocês continuarem juntos por mais de três anos... Três anos? Ah, não brinca não, doutor. Mas vamos ficar juntos a vida toda, amor. Pois é, mas é o que eu queria agora. Tereza! Tereza, eu não posso acreditar! Com que direito você tirou o meu dinheiro e vendeu as minhas empresas? Não, 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 não. Eram minhas. Você colocou elas no meu nome. E se você quiser entrar numa briga judicial, vai em frente. Mas eu vou logo te avisando que sou eu quem vai ganhar. E eu vou te relembrar. Você fez isso por vontade própria quando a gente ia se casar. Claro. E você decidiu que esse seria o meu presente de casamento. Mas esqueceu de dizer que depois não haveria casamento. Por que fez isso comigo, Tereza? Eu tomei essa decisão. Pelo bem de nós dois. Porque só assim você pode voltar pro lado da sua mãe e acertar as coisas com ela. Porque é a culpa. Por vê-la nesse estado, eu sei que tá te matando. Mentira. Não foi por isso. Em parte, foi sim. E também porque eu me dei conta de que eu não te amo o suficiente. Fernando. Não, 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 Tereza, meu amor. Não me diga isso. Eu não me importo com o dinheiro. Eu quero você. Fica com tudo, mas... Não sai do meu lado, por favor. Não sai. Por favor. Eu sei que eu te amo. E você é a mulher da minha vida. Eu quero me casar logo com você. Ai, Arthur. Que emoção. A sua primeira vez foi aqui, não foi? Foi sim. Foi aqui que eu fiquei com o Mariano, mas não repita isso. Você se tornou o homem mais importante da minha vida. Diz pro Arthur que você tá apaixonada por mim. Arthur. Já sabe que a gente vai se divorciar. Eu não posso me casar com o Fernando porque você é o homem que eu amo. Fernando, você não tem... Dignidade? Reage. Assume a sua realidade como homem. Olha, eu acho que a sua mãe tinha razão em se preocupar com você. Porque você é um homem fraco, manipulável, imaturo, acostumado com essa boa vida e com as mulheres. Mas agora a vida se vingou. O caçador acabou caçado. Ah, eu não ia conseguir ficar do lado de um homem tão fraco como você, Fernando. E olha só, não me procura mais, porque a gente não tem mais nada pra conversar. E se você quiser brigar pela questão do dinheiro que ficou no meu nome, então a gente se vê nos tribunais. Mas eu posso te garantir que você não vai ganhar. Você tirou o meu dinheiro, que era a única coisa que te importava. Como eu não sirvo mais, agora você me descarta. Mas assim é a natureza humana. Cada pessoa tem o que merece. E não esquece que você tirou da Luísa e de muitas outras mulheres o que você bem quis e as descartou. Ah, então não se faz de vítima agora. Ah, para com isso. Tereza, você tirou o dinheiro do Fernando e não vai devolver? Ah, mas ele tem muito mais dinheiro do que pode gastar. Ele é aquela mãe dele. Mas não é possível. Você disse que amava ele. Oh, calminha aí, Esperança. Não fui eu que tirei o dinheiro dele, não. Foi ele quem me deu. Ele nunca pensou nas consequências. Foi ele que decidiu colocar muitas coisas no meu nome. Ele só quis comprar o meu amor assim. Essa é a realidade. E ainda bem que eu me dei conta a tempo. Você está muito errada. Não. Eu só estou fazendo tudo o que é certo. E eu não posso me casar com ele. Porque eu amo o Arthur. Agora eu tenho que procurar uma maneira dele voltar comigo. Isso é impossível. O Arthur te amava. Você deixou ele pelo Fernando. Eu acho que você perdeu ele para sempre. Não. Não, 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 não. O Arthur é o único homem que me interessa. E de uma coisa eu sei. E eu te garanto que o Arthur vai voltar para mim. Era óbvio que o Arthur ia te rejeitar, Tereza. Você deixou ele por outro. E tudo para quê? Para ter dinheiro? Olha aqui a esperança. Não mete essa. Porque você também já aprontou muito. Primeiro com o Rubens e depois com o Hernando. Não. Não, eu nunca fiquei com nenhum dos dois por interesse. Ai, para. Você se tornou amante do Rubens porque ele te dava dinheiro para ajudar na sua casa. Minha filha, você também queria dinheiro, mas não soube pedir o suficiente. Você se conformou com um pouquinho, não como eu. Não. Eu cometi muitos erros, mas foi por amor. Eu não calculei nada como você fez. Não me venha dizer que você é melhor do que eu porque não é verdade. E se eu pedir para você vir foi para te dar uma boa notícia de que o Rubens está morto. Morto? Ai, esperança. Graças a Deus que ele morreu. E eu não quero mais ver ninguém daquela vila miserável. Agora sim, eu estou em outro nível. E se não querem reconhecer isso, o problema é de vocês. Senhora, um policial está aqui lhe procurando. O que eu digo? Da polícia? Sim. Boa noite, senhora. Sou o Tenente Robles da Polícia Rodoviária. Da Polícia Rodoviária? O que é que houve? Um acidente de automóvel na estrada. E entre os objetos que encontramos, estava esta identidade. Arthur? O que aconteceu? Fique calma, senhora. O Arthur de la Barreira... Ele é o meu marido. Me diz o que aconteceu. Onde ele está? O que aconteceu? O carro capotou. Mas não encontramos o seu marido. Como assim? Esa hembra é mala. Esa hembra faz daño. Esa hembra não quer... Ooko capotou.